Nós estamos aqui na Terra Viva Madeiras, aqui de Valparaíso de Goiás. Hoje, uma das lojas que mais vendem. Aqui você encontra da portas de todos os tamanhos, de encomendas, as portas e janelas de madeiras. Aqui também você encontra do melhor MDF do Guararape. Você encontra o Eucastec e também tantas outras coisas. Maquinário, para o que você quiser. Maquinário para marceneiro. Tudo que o marceneiro quer aqui na Terra Viva Madeiras, de Valparaíso, você encontra. E aqui você pode ainda dividir e até seis pagamentos. A Terra Viva Madeiras é uma madeireira que hoje é uma rede em toda Brasília e aqui em Valparaíso de Goiás. Aqui você compra com vendedores qualificados. Aqui você sai do seu porte do jeito que você quiser. Maquinário, vem para cá, para a Terra Viva Madeiras. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto